Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Ninguém vai sair dessa pátria, porque essa pátria é nossa, não é dessa gangue. Que tem uma bandeira vermelha e tem a cabeça lavada. E seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de indulto, eu vou te dizer uma coisa, você vai apodrecer na cadeia. Aguarde, o Haddad vai chegar aí também. Será uma limpeza nunca vista na história do Brasil. Bandidos do MST, bandidos do MTST, as ações de vocês serão tipificadas como terrorismo. MST, bandidos do MST, bandidos do MST. A CIDADE NO BRASIL